Fala pessoal, beleza? Aqui é o TrivDemostras Nesse vídeo de hoje eu vou te falar 3 erros que você não pode cometer Durante a luta de Jiu Jitsu num campeonato Assim que você sabe o que eu vou falar, então fica ligado, bora lá Pessoal, essa é a primeira, muitas pessoas Eu acredito que não sabem disso, que é desamarrar a faixa É uma coisa que você tá lutando lá Beleza, caiu fora, se você desamarrar a faixa Você amarra a faixa e volta Beleza, já viu isso Não vai falar nada, mas se você tá lutando com o cara lá Vamos supor, o cara deu dois passos pra trás Tu bem que puxou aqui e desamarrou Por que ele é a faixa O juiz vai apontar pra você e dar uma punição Porque não pode Pra tu ganhar lá, tipo, um TV pra respirar Não pode Tipo, igual eu falei primeiro Caso ela desamarre, tipo, durante um golpe alguma coisa O juiz vai assinar lá, ó, esse gesto Aqui, ó Que aí você vai, ele vai dar 20 segundos Pra você amarrar a faixa Se você não amarrar nesses 20 segundos Ele pode dar uma punição Então, fica atento com isso Esse lance que o pessoal quer, tipo, de ganhar tempo pra descansar Tem que ficar ligado pra não receber uma punição Porque muitas vezes a punição faz diferença no final da luta Então, fica ligado com esse tema Certo? Vamos pro próximo ponto Pessoal, luta fake, né? Muitas pessoas, tipo, chegam na final Tipo, o cara é só parceiro de treino Seu amigo Tem alguns campeonatos que deixam, tipo, você fechar sem lutar Tipo, um fio com a medalha, então devido a grana Mas tem alguns campeonatos que tem que lutar Os dois finalistas, entendeu? E nesses casos, às vezes, os caras, tipo, fazem uma lutinha fake É... Chega ali, aí, tipo, um chama, outro chama Aí, tipo, bota 50, 50 Aí, um sobe, um sobe, outro sobe, outro sobe Às vezes, até empata Pra deixar na mão do Alton Mas, tipo, isso é errado Tipo, se o juiz perceber Se o juiz for malandro também, esperto Ele vai... Isso, tipo, na E-Bestros para a F E no Diabu Dab Agora vale, né? E você, tipo Se o juiz ver isso Ele vai levantar vocês dois E se classificar os dois Porque não pode É, tipo, antidesportivo É, até melhor, tipo, vocês não lutarem Se for no caso, né? Ou então lutarem valendo mesmo Pra ver quem vai ganhar Porque aí não tem esse risco Porque imagina, se chegar na final Poxa, pra um ou outro ser campeão Tipo, você faz isso Pô, a luta vai ficar sem um prêmio E sem uma medalha Então tem que ficar atento É, é muito melhor Tipo, vocês forem lá Não, vamos lutar Quem pegar, pegou Depois a gente vê o que a gente faz Mas Tem que ficar atento Pra não se classificar Com isso Tipo, muitas vezes Pode passar batido Se o juiz não perceber Mas se ele perceber Ele pode se classificar os dois Tá bom? Então vamos pro próximo ponto A próxima, pessoal É você fazer besteira No final da luta Muitas vezes Se você ganhar a luta Aí Por um motivo, tipo É atentente Mas tem que tomar cuidado Do ânimo Ter ganhado a luta Feliz Aí tipo, quer ficar fazendo pirueta Quer gritar Falar palavrão Não sei o que Então tirar o kimono Jogar o kimono Ah, destravasar Mas tipo Se você fazer isso Antes do hábito De levantar sua mão E você sair do tatame Depois que o hábito Dá a vitória Agora você Você sai do tatame Você pode tirar o kimono Pular Pular Gritar Vibrar Mas em cima do tatame Tenta controlar isso Ganhou Chega lá Agora vai levantar sua mão Você vai sair do tatame Complementar seu adversário Você pode sair da luta Você lutou E depois você pode fazer o que quiser Mas durante o tatame Antes de o juiz dar A vitória oficial pra você Não faz isso Que você corre Se quiser desclassificado Porque muitas vezes Você já fez tudo certo Ganhou uma luta Ou mais difícil Aí chega no final Por uma desplicência Que vai se classificar Então tem que ficar atento Certo? Então pessoal Esses são três pontos Que você tem que evitar Durante a luta de jiu-jitsu Então fica ligado aí Tá bom? E pra não perder Outros vídeos como esse Se inscreve no canal Ativa o sininho Basta bem rápido Pessoal Desse aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Ajuda bastante Também deixa o like Nessa mãozinha Fortalece muito Também deixa um comentário aí O que você achou do vídeo E também todos os patrocinadores Que aparecem aí Durante o vídeo aí Que ajudam aqui o canal Me ajudam nas competições Júnioria de treino Tá aqui na descrição O link deles Vai lá Goiça o trabalho deles Tá bom? Segue nas minhas redes sociais Tá aqui o Instagram Facebook Tá bom? Dá uma moral Me segue lá Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Então fica ligado Beleza? Tamo junto Os Tchau 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 Tchau